Boa tarde a todos, queria antes de mais agradecer a oportunidade de partilhar ideias e factos sobre matérias que são caras, por duas razões, primeiro obviamente porque o negócio, este negócio da Govwise orbita à volta destes temas, de dados abertos, de inteligência artificial, que é o que eu vou falar, e segundo porque tem para mim um propósito, porque acredito que através destas matérias nós podemos ajudar a sociedade realmente a melhorar e as entidades públicas a decidir melhor. Bom, dito isto, vou começar por referir, ou dar aqui um número que já tem data de 2019, que é a avaliação do mercado de dados abertos na Europa, feita em 2019, com os dados abertos que já estão disponíveis, portanto para representar obviamente, ou dar aqui uma ideia do negócio que está aqui envolvido, mas as duas ideias principais deste slide é dizer que este número já foi calculado com base nos dados que estão disponíveis em portais de dados abertos, portanto não estamos a falar de dados processados entre as entidades públicas e os cidadãos, ou entre as entidades públicas e as empresas que estão nos sistemas, ou que estão nas clouds privadas dos clientes públicos, isto é matéria, combustível, como se diz, dos dados que já está disponível para ser trabalhado e para gerar valor. E o que norteia isto, esta temática dos dados abertos é uma diretiva europeia, uma diretiva europeia que é a reuse of public sector information. E a segunda ideia que eu queria abordar é, ok, então mas dados abertos estão disponíveis, estão disponíveis por toda a Europa, cumprem de certa forma standards que são europeus, mas se quisermos começar a trabalhar dados, obviamente podemos focar na parte local, ok, eu tenho aqui um problema que posso resolver com dados, mas a perspectiva é ter o maior impacto, não é? E este slide que estou a apresentar é um slide que foi produzido pela AMA, pela Agência da Modernização Administrativa, e aponta aqui dois pontos principais. O primeiro é que há uma estratégia convergente, eu queria realçar que ali todos os países europeus têm ali uma bolinha azul e que estão a seguir as regras definidas pelas diretivas europeias de inteligência artificial para garantir que os dados seguem uma determinada estrutura para que depois possam ser aplicadas técnicas e modelos de machine learning, portanto isto não é só chegar aos dados e aplicá-los. E este ponto é que, é para referir que este é o momento e que em princípio, por aquilo que eu vou também partilhar mais para a frente, estamos em condições de, por efeito de, por crowd effect ou de colaboração entre empresas e startups, ou colaboração entre os governos e a academia, de começar a impactar já os nossos negócios e a nossa sociedade. A terceira ideia, que eu também queria de certa forma, enfim, desmistificar, é, há vários tipos de inteligência artificial, não é? E há vários tipos de dados. E se calhar a pergunta que surge, enfim, na audiência é, ok, mas então e os dados de privacidade? Então e dados de particulares que estão junto das entidades públicas? Então dados de imagem, de processamento de imagem? Isto mexe com grandes temáticas, enfim, de privacidade e que, se mal geridos, podem ser impactantes para o nosso futuro. Importa considerar que, e aquilo que eu quero referir aqui, é que estes dados abertos que já estão, enfim, disponíveis, são dados tipicamente processados entre, ou sem, vamos referir assim, sem a particularidade de ter dados pessoais das pessoas. Portanto, são dados que não incorrem, não tornam a privacidade das pessoas ou a informação confidencial de empresas disponível. Um exemplo, obviamente, são as compras públicas, é a contratação pública, que é um tema que não é nada sexy, eu sei, mas que vou apresentar aqui nesta apresentação, passo a redundância como case study, mas a conclusão é que há dados e há inteligência artificial, ou específica, ou os branches específicos de inteligência artificial, como o tratamento de dados ou o processamento de dados, que permitem criar produtos já para o mercado, seja para os cidadãos, para as empresas, para as entidades públicas, e não abrir ou ser um driver de informação que não deve estar cá fora. A terceira ideia, antes de passar ao case study, é a grande, na minha opinião, ou uma das grandes temáticas, que é a dificuldade com que startups e com que inovação entra nas entidades públicas. E, é verdade, estamos muito focados aqui em entidades públicas, mas o ponto é, se nós não começamos por esses dados abertos e se nós não começamos por aquilo que as entidades públicas decidem, nomeadamente os governos, mais difícil será para nós, enfim, no mercado privado, eu em startups, muitos daqui, enfim, em outras áreas, impactar, portanto, ter propósito e, obviamente, ganhar dinheiro com isso, mas ganhar dinheiro com um propósito, não é? Portanto, resolver problemas por bem. Este framework que aqui está, no fundo, é um exemplo que foi seguido por nós, nós, Govwise, mas que tem sido, enfim, aproveitado por outras iniciativas de analítica, portanto, de gerar valor por dados para decidir melhor, que, basicamente, a ideia principal é que não, para uma startup que quer começar a criar valor e mostrar informações úteis para tomar melhor decisão, não precisa de entrar nos sistemas das entidades públicas, não necessita de colaboração hard, digamos assim, com academia, grandes empresas, tecnológicas, para poder começar a impactar. Bom, vamos então ao case study. Quantos minutos é que vão, Jorge? Só para eu também não me perder. 9 minutos e meio. Tenho 9 minutos e meio? Ou já vai 9 minutos? 9 minutos e meio. Tenho 9 minutos e meio, ok. Bom, case study. Este case study que eu vou partilhar é onde a Govwise atua. Nós queremos tornar as compras públicas mais puras e mais inteligentes. Estamos a trabalhar dados do ProCurtoPay, portanto, quando se fala de compras públicas, não fala-se só dos contratos, não é? Fala-se da digitalização da fatura eletrónica, fala-se das plataformas de e-tendering, fala-se da obrigatoriedade das empresas, sejam grandes ou pequenas, usarem a fatura eletrónica quando vendem ao Estado. É verdade que está-se a acompanhar aqui um processo de digitalização, mas é um grande problema que gasta muito dinheiro, gasta muito do nosso dinheiro e faz com que haja um investimento brutal de qualquer governo, 15% do PIB, é a média, e é possível começar já a resolvê-lo. 0,1% de eficiência no tratamento desta despesa, vale 2 bilhões de euros por ano. Bom, voltando ao tema das... ok, que dados é que estão disponíveis? Então, eu sou um cientista de dados, eu sou uma média empresa, eu sou uma grande empresa, por que dados é que eu posso e devo começar a trabalhar? Por aqueles que são, ou que já estão mais estruturados. E naturalmente que as tecnologias hoje em dia de inteligência artificial, de machine learning, também já são inteligentes o suficiente, e quando eu digo inteligentes é porque isto é tudo feito em modelos criados por algumas pessoas ou por algumas comunidades, mas já podem ser aplicados de forma eficiente, cost-eficiente, digamos assim, para gerar valor. Este gráfico que vocês veem aqui é um estudo da StateUp, que é uma das principais firmas de GovTech, ou pelo menos de CivicTech, de impacto do setor empresarial, dos cidadãos e da academia, naquilo que são as políticas públicas, e essencialmente políticas públicas de digitalização, e que aponta às três ou quatro primeiras áreas onde estão mais startups, eu sei que estou aqui focado muito em startups, mas a lógica, a conclusão não será essa, mas estão muito focadas naquelas quatro principais áreas de dados que já têm dados disponíveis, onde o Procur, mantém o Procur, do Pay, os dados de compras, estão em terceiro lugar. Tudo bem que já há muitas iniciativas que também libertam dados relativos ao ambiente, à localização geográfica, aos planos de ordenamento, enfim, muito também está a ser feito nessa área. Mas relativamente ao case study, comprova que, pelo menos nós, poderemos estar no caminho certo. Uma curiosidade, e também como já tinha referido no segundo slide, é verdade que o Western World, o mundo ocidental, é quem está a liderar este movimento, muito pelo UK e pelos Estados Unidos, mas Portugal aparece ali com uma relevância significativa de inovadores, sejam de grandes empresas, ou intrapreneurs, ou artrepreneurs, dentro das empresas, para quererem melhorar aquilo que é os nossos negócios e acrescentar valor. Bom, chegando então ao resultado prático do case study, isto, este slide, aquilo que mostra é conceptualmente e muito genericamente aquilo que nós fizemos, e que nós estamos a fazer nós, Govwise, mas há outras empresas nesta área a impactar. Então, na prática, ok, todo este discurso, o que é que está a acontecer? Bom, nós, hoje em dia, estamos a recolher dados abertos relativos à contratação, relativos a despesas, dados em Excel, dados em PDF, e hoje em dia, sendo até uma empresa pequena, nós conseguimos transformar esses dados todos em bases de dados, e sabendo os problemas que queremos resolver, ou seja, sabemos os problemas das empresas que concorrem com o setor público, por exemplo, qual é que é a temática deles para poderem vender mais, vender melhor, ter mais impacto. Quem contrata, quem vende ao setor público, sabe que isso é um grande esforço. Do lado das entidades públicas, nós pensamos assim, como é que podemos criar impacto? Só tornar os dados visíveis. Eu, se for o município de Lisboa e quiser me comparar com outros municípios, não tenho esses dados disponíveis. Tenho os dados dos meus sistemas, não tenho os dados de outros sistemas. Tenho os dados abertos, claro, mas não tenho gente, cientistas de dados, para trabalhá-los. Então, o que a GovWise faz, como outras organizações, pessoas e entidades fazem, é tornar visíveis os dados. E, portanto, passamos de um modelo que, ok, não há comparação, para um modelo onde, enfim, qualquer stakeholder nesta área, seja entidade ou empresa, sabe quem é que é melhor e sabe quem é que é pior. E, portanto, ninguém gosta de ficar em último. E, portanto, são iniciativas que, obviamente, não têm um caráter comercial e de acrescentar valor comercial, mas têm um caráter que impulsiona a que as coisas funcionem melhor e que impulsiona o negócio. Mas, para concluir, fazemos isto para que se tome melhores decisões. E, portanto, que se tome melhores decisões e mais rápido. E, portanto, isso tem impacto, seja nas empresas, nas entidades públicas. O que é importante é colocar a informação de cada pessoa a fazer o que quer que seja, esteja na operação, esteja no comercial, a ter a melhor informação para decidir melhor. Indo ao tema do propósito. Ok, e estou quase a terminar. Falei-vos um pouco dos dados abertos, de inteligência artificial, da possibilidade de qualquer, enfim, stakeholder poder colaborar, mas o que é que eu acredito, e não tem só a ver comigo, mas tem a ver, obviamente, com alguns, com outros opinion leaders, se calhar, mais credíveis e mais destacados do que eu, já ouviram falar, certamente, do great quit, do great resignation, portanto, as pessoas estão à procura de propósito. E, portanto, não será uma realidade nós cada vez mais começarmos a encontrar negócios como a Govise, cujo clima é solving public procurement for good. Solving qualquer coisa for good. Portanto, esse propósito é isso que também vai levar o talento, nomeadamente o talento de inteligência artificial, a juntar-se às grandes empresas, e as grandes empresas, enfim, vão ter que alterar, e como estão a alterar as suas políticas de recursos humanos, mas, principalmente, estas pessoas, e com este movimento, podem começar a fazer isto sozinhos, porque não tem, não há barreiras à entrada. Os dados estão lá, a tecnologia de inteligência artificial está lá, sabendo qual é que é o problema que se consegue resolver, com aplicações de no-code, ou outra tecnologia que está disponível, um universitário de 21 ou 22 anos consegue, se for bem apoiado, impactar e gerar valor, e gerar bons negócios. Este exemplo, e antes de chegar à minha conclusão, é um exemplo que eu gosto muito de apresentar, que é uma iniciativa liderada, chamada ARXC, do André Correia de Almeida, que é um professor universitário que é português, e que juntou três universidades, portuguesas, brasileiras e americanas, e está a estudar, como ele diz ali, os dados do Parlamento. É verdade que o projeto foi financiado, mas qualquer pessoa, ou grupo de pessoas, ou grupos empresariais, podem fazê-lo. Então, estão a avaliar tudo aquilo que está registrado no site do Parlamento, e vão, como ele diz cá em baixo, mas não se vê muito bem, mas vão conseguir identificar as alterações de padrões de opinião política de determinado deputado sobre determinada matéria. E isto, para mim, é uma coisa... E isto já está a acontecer. Portanto, já há resultados, obviamente, que estão ainda em contexto académico, e depois há realmente a parte de passar os resultados desse contexto académico para impacto na sociedade. Mas, portanto, imaginem terem uma aplicação sobre uma determinada matéria, que sabe os vossos interesses, sejam pessoais ou sejam profissionais, e dizer-vos quem é que, por via da inteligência artificial, é mais coerente ou menos coerente. Isto tem, obviamente, a questão ética por trás, mas isto também está a ser tratado. Portanto, este tema da inteligência artificial, enfim, é um tema muito complexo, mas muito interessante. Portanto, para terminar, este é o último gráfico, portanto, no fundo, a órbita desta minha partilha de ideias anda à volta de GovTech, digitalização de governos, e tudo o que está à volta dos governos, que é quase tudo, porque é a nossa vida pessoal, as decisões são tomadas em prol da nossa vida pessoal, mas, como vocês veem, eu dei-vos exemplos ao longo desta conversa de startups, de entidades públicas, de governos, da academia. Então, vocês saberão que todos estes projetos que são de colaboração, que são feitos, são difíceis depois de serem implementados nos governos, por via da sua burocracia, portanto, nem tem a ver com coisas mais, ou menos claras, é mesmo assim. E a ideia principal que eu quero passar é que, e para terminar, dados abertos, inteligência artificial, a não necessidade de aceder a sistemas internos, a sistemas de legacy, a clouds privadas, permite que alguns destes stakeholders se organizem e comecem a trabalhar melhor, a vender melhor, a abordar melhor os governos e vice-versa, e é, na minha opinião, ou será, na minha opinião, um grande catalisador para transformar, ou para implementar este conceito, que é o conceito de Government as a Startup, que, hoje em dia, a nossa sociedade, enfim, exige que aconteça, tal como nas nossas empresas. e imprezação.